No vídeo passado vocês notaram que o nosso menino Oziel estava com a estileira diferente nessa nova jornada aqui no Leipzig. Ele perdeu uma aposta e por isso teve que platinar o cabelo, olha isso cara. Mas o que vocês não sabem é que nesse período entre as duas temporadas, ele usou um produto pra deixar o cabelo crescer e também não cortou mais o cabelo. Então se preparem porque vocês vão ter uma surpresa, porque a gente tinha feito uma aposta. Se o vídeo batesse 4 mil likes, eu iria revelar o que tá por trás da boina que ele tá usando. E essa aposta foi pulverizada em poucas horas galera. Então se preparem pro novo menino Oziel. Tá aí o homem, sensacional esse é o cabelo do menino Oziel agora. Pra essa primeira parte da temporada, o que será que ele quer deixando com esse cabelo grande aí cara? Aonde ele quer chegar? Vamos ver, tá deixando crescer. Vocês viram que ele botou tudo pra cima né cara? Ele botou a boina pra ninguém perceber e agora ele deixou descer mesmo o cabelo, meteu aquela tiara marota e tá com o cabelo aí. E deixa aí nos comentários aí qual é o apelido novo do menino Oziel, porque tá diferente né? Tá um pouco diferente. Que coisa horrorosa! E aí boleiro, beleza? Canal dos Boleiros na área, eu sou o Oziel. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do Modo Carreira. Segundo episódio do nosso Modo Carreira. Então se você for novo, vai se inscrevendo, seja bem-vindo. Aqui a gente tem Modo Carreira diário e tem muitas outras séries rolando no canal. E inclusive estarão passando em cards aí na tela algumas dicas pra vocês assistirem depois desse vídeo aqui de séries. E também se você quiser maratonar de vídeos aqui. Seguinte, primeiro episódio. A gente teve aqui a apresentação do nosso novo time, Red Bull Leipzig. Ou como vocês preferirem, Hausenbauer Leipzig. Porque tem um negócio assim, que tipo lá na Alemanha não pode chamar Red Bull, certo? Então eles tiveram que botar um outro nome. Então botaram Hausenbauer, que é como se fosse mais ou menos o nome da cidade, uma coisa assim. E aí o time oficialmente não é Red Bull Leipzig. Mas todo mundo conhece como Red Bull Leipzig, porque obviamente ele é patrocinado pela Red Bull aí em grande parte, né? É o seguinte, meus amigos. A gente tava... eu fiz algumas mudanças aqui em off. Eu tava em dúvida sobre a formação. Eu disse pra vocês que eu não tava conseguindo me adaptar. Então eu já dei uma organizada aqui no time. Mantive essa formação aqui, que seria em tese a original. Criei essa formação, que é a formação que eu gosto de jogar. Eu vou botar pra gente testar depois. E aí vocês foram dando dicas. Pô, bota o Frostberg pro lado, traz o Almo. Então essa seria a formação caso a gente jogasse num 4-3-3 inicialmente, né? Já que nós não temos pontas aí no time. E aqui seria a formação reserva do time básico, beleza? Além disso, eu recebi uma proposta no vídeo passado aí. Vocês puderam ver uma proposta pelo Sabitzer, do Barcelona. Só que teve muita gente que pediu pra eu não vender o Sabitzer agora. Pra eu segurar três jogadores principalmente. Que era o Sabitzer, o Werner. Vocês não querem perder o Werner de forma alguma. E também pediram pra eu não vender o Frostberg. Só que além dessa proposta, pessoal, pagaram a multa do maluco. É isso aí, cara. Chegaram a me pagar a multa aqui do Orbán. E aí eu fiquei assim, hum, Orbán, zagueiro. A gente tem alguns zagueiros promissores no time, né? Então, assim, não iria fazer muita falta. Pagaram muito dinheiro. 33 milhões a multa recisória dele. Foi o Valencia. Eu fiquei balançado. E aí, vendo, não vendo? Eu joguei lá no Insta. Então se você não me segue no Instagram, arroba Azeal CDB. Segue lá, porque sempre que tem essas decisões de última hora, eu jogo lá pra vocês decidirem comigo, beleza, pessoal? Porque não dá tempo pra eu trazer antes do vídeo aqui. Perguntei o que é que vocês achavam sobre eu liberar o Orbán pelo valor da multa. E no presente momento que eu estou gravando o vídeo, como vocês estão vendo, 78% de vocês disseram que sim, que eu liberasse, não fizesse muita dificuldade, não. Também não vou facilitar, né? Então, como eles pagaram a multa, então, beleza. Vamos deixar eles negociarem aí. E aí o Orbán a gente pode liberar. Mas aqui o Sabitzer, como vocês pediram bastante, eu, por enquanto, vou segurar, certo? Eu não vou vender o Sabitzer pro Barcelona, não. Vamos aguardar um pouquinho, cara. Até porque o time da gente tá bem no começo, né? Então eu tenho que analisar um pouco os caras antes de sair vendendo. Aqui está a lista dos jogadores, galera, que vocês me indicaram. Deixa eu organizar a proposição aqui. Muitas indicações de vocês. Muito obrigado a todo mundo que deixa nos comentários dicas de contratação. Continuem deixando, porque todo vídeo eu dou uma olhada nos comentários. Não é na hora, mas depois, no outro dia, vocês notam que sempre aparecem os comentários com o coraçãozinho, né, velho? É que eu passo a olhar nos comentários de vocês, mano. Então comenta. E dá like nos comentários que vocês concordam também, porque aí eles vão indo pro top, né? E eu consigo ver com mais facilidade. Temos aqui Hakimi, Sancho, Gnabry. Essas contratações mais caras aqui, cara, é meio fora de viabilidade no momento, certo? A gente não vai poder contratar agora. Mas temos três nomes aqui que eu tô de olho. Temos três nomes que eu tô olhando mais de perto. O primeiro deles seria o Ascensio. E aí tem alguns outros que vocês citaram que eu tô observando e esperando relatórios aqui dos olheiros. A gente só vai poder ir atrás depois desses relatórios. Então, nossa situação de negociação está assim por enquanto. Vamos jogar logo. Depois a gente se preocupa um pouco sobre mandar propostas, porque eu quero ter respostas. Cara, proposta pelo Frozberg, ó. Vocês faltaram bater em mim quando eu cogitei vender o Frozberg. Ele é ídolo, né, velho? Então eu vou... Cara, ele iria parar um rival, né, bicho? Eu vou recusar, então. Tô até achando que eu podia ter negociado... Mas o que eu sabia de zero não sei se ele é tão promissor, cara. Então eu vou deixar ele pelo menos esse início pra ver como é que vai ser. Porque de repente o cara pode ser bom, né? E aí eu posso estar perdendo um bom negócio. Vamos lá. Vamos pro segundo jogo da gente. Eu acho esse uniforme sensacional, mas como eu já joguei com ele, eu vou jogar com esse daqui dessa vez, certo? O time deles é o Columbus Crew. Joga de amarelo. Mais um time que nós somos extremamente favoritos, né, cara? Vamos ver no que vai dar. Essa nova formação que eu tô tentando usar aqui. O problema dela é porque eu tenho que sacrificar absolutamente todos os meio-campos, certo, pessoal? Sabitzer, Inkunku, Olmo e Frostberg. Esses quatro caras são os quatro meias meia-armador que a gente tem no elenco. E a gente usa todos aí nessa formação. Ou seja, não tem reserva. Vamos ver se vale a pena, né? Vamos pro jogo, então, pessoal. Agora sem travamento, né? A gente teve um probleminha no primeiro jogo, mas agora o jogo tá mais liso que o cabelo do Oziel aqui no modo carreira. Sensacional. Vamos nessa. Columbus Crew dos Estados Unidos. É aquele jogo que a gente tem que tentar jogar bem de novo, ganhar. A gente teve uma certa dificuldade contra o Racing na estreia desse torneio, né? Vamos ver se agora a gente consegue jogar melhor. Vamos lá. Tá valendo. Chega os caras. Rapaz, jogando bem, hein, Oziel? Vamos com o 3 minutos, cara. É 1x0 pro Columbus Crew. Ah, mano, a gente não pode dar esses moles, velho. Não pode dar esses moles, não. Boa, hein, Kunku. Passou bem. Bola chega no Werner. Ele larga na frente com o Sabitzer. E aí, meu garoto? Botou pro gol? Botou pro gol. Sabitzer. É o que eu tô falando. Nunca eu ousaria pensar em vender esse cara. Nunca. Jamais. Já vem. Lá vem os caras. A gente tem um probleminha aqui nessa... Olha, mano, de primeira. A gente tem um probleminha nessa... Nessa transição, né, cara? Nossos volantes, eles não conseguem ajudar tanto, assim. N com o Kuh na frente. Sabitzer. Vai, garoto. Capricha. Será que ele é canhoto? Eu arrisquei que ele era canhoto, velho. Porque tinha tudo pra estar com a direita ali. Mas ele bateu bem, né? Tentou tirar ali. Deixa eu ver. Ele é destro. Ele é destro. Então, parabéns, Oziel. Fez uma merda porque tinha tudo pra estar com a direita, né? Toque de primeira batida de fora. Vai pra fora aí. Final de primeiro tempo. Temos um a um. A gente tomou o gol, mas depois começou a dominar um pouco mais o jogo, né? Eu tô gostando, cara. Já tô me adaptando mais ao time com essa formação, né, bicho? Querendo ou não, é a formação que eu tenho mais noção do posicionamento da galera. E aqui é o problema, ó. Quando eu olho pro banco pra tentar substituir, cara, fica complicado. Vou fazer uma mexidazinha mais básica, certo, pessoal? Vai entrar aqui o Leimer, Conaté, o Poulsen. Aí eu vou usar o Werner como ponto esquerdo. Ele também joga como ponta, né? Então vamos tentar fazer essa mudança pra ver se ele rende bem também. Partiu, pedalou, limpou o primeiro. Colocou na frente o time do Werner. Pode fazer um golaço. O cara fez tudo certo. Só que o que eu tinha certeza que ele ia acertar, ele errou, que foi a finalização. Traz pra dentro. Boa bola, hein? Em com o cu, limpou, bateu pro... Mas ela vai pra fora, vai pra fora, mas levou o perigo, hein? Bem o Leimer. Abriu com o Sabitzer. Brecou, soltou bem. Bola na frente. Bota na frente, meu garoto. Em com o cu, canhoto. Pegou o goleiro. Poulsen, não dorme, né, Poulsen? Ajeitou. Fuzila. Foi travado. Foi boa, foi boa a chegada, cara. Gostei. Que isso, cara? Roubamos, roubamos. Vamos. Ajeitou o Werner. Fuzilou e pegou o goleiro. O Werner tá em todo canto, né? O homem se movimenta muito, cara. Vamos tentar achar ali o Poulsen de cabeça. Ela subiu. Kicou e subiu demais, né, cara? Traz aí o Poulsen. Abriu. Vamos. Ih, deu certo, hein? Deu certo. Vai pra cima. Limpou. Ajeitou o Poulsen. Ai, caramba, velho. Chutezinho feio, né, Poulsen? Enche esse pé, meu filho. Vai protegendo. Vamos trazendo. Boa. Passou o Poulsen. Bola pra ele. Pegou o goleiro. Gol da gente no finalzinho. Boa, galera. A gente com o cu fuzilou. O goleiro pegou de cara, mano. E no rebote, o Poulsen estufou as redes. Beleza, acaba o jogo. Temos uma vitória aí no segundo jogo. Foi um parto pra ganhar nesse time do Columbus Crew, né, Bé? Não é pra ser assim, não, cara. Mas, enfim. Conseguimos aí os três pontos. Deu pra testar um pouco o time, né? Já vi que dá pra empurrar essa formação. Dá, mas não sei. Acho que nós vamos ter que testar um pouco mais. Principalmente contra times melhores, pra ter uma certeza. E nada melhor do que a gente testar contra um time forte, né? A gente vai ter jogo agora contra a equipe da Internacional ali vindo pela frente. Então, eu vou tentar usar a formação original de novo, né? Vamos ver se a gente consegue se adaptar aos poucos. Vou usar o uniforme tradicional da gente mesmo, dessa vez, pela primeira vez, né? Mas eu vou usar o time reserva, tá, pessoal? Porque a gente já tá classificado. Então, dá pra gente poupar a galera. Eu vou manter apenas alguns jogadores do time titular, porque eles descansaram boa parte do jogo passado, né? Esses que vão entrar. Forsberg e Orban vão sair pro jogo. O resto vai ser todo reserva aí, que vai pra campo hoje, beleza? Vamos ver se a gente consegue dar conta do recado e como vai se comportar o time, né? Muito bem, então, pessoal. Vamos chegando aqui debaixo de chuva, hein? Pra esse nosso terceiro jogo aqui. Terceira rodada do torneuzinho de pré-temporada. Agora, o grande desafio, né? A gente pegou dois times que eram bem mais fracos do que o nosso tecnicamente. Agora, a gente vai jogar com a escalação que eu não estou acostumado. Com o time reserva e contra o time mais forte do grupo. Então, tem tudo pra dar ruim. Mas vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar jogar aí o estilo do lives e pra ver se a gente consegue ir se adaptando aos poucos, beleza? Só tô fazendo isso, mas não vê se eu lembro. Porque, realmente, primeiro é um torneio amistoso e segundo nós já estamos classificados, né? Mas vamos ver. De repente, a gente consegue se acostumar, né? Tá chegando os caras pro chute do Lukaku e a gol deles. 1x0 pra Internacional e Romelu Lukaku faz 1x0. Sei não, hein, mano? Acho que o goleiro podia ter pulado na bola, que na verdade ele se sentou no chão, ó. Frosberg, que bola do... Ah, meu Deus, mano, perdeu esse gol, eu não acredito, cara. Lukman bateu pra fora, mas que bola do Frosberg nas costas dos dois zagueiros, ó. Achou o Lukman, mas ele não subiu bem, não. Vambora, Angelino. Tem espaço. Invadiu a área. Chique, minha nossa, mano. Esse Chique... Ah! Eu tô tentando não pegar raiva de ninguém ainda. Tá muito cedo, mas esse Chique tá fazendo uma força. Beleza, acabou o primeiro tempo. Não dá pra julgar que o time tá mal, cara. A gente tá com o time em reserva e não estamos tomando um sufoco absurdo da Inter. Tá dando pra jogar. Na formação, eu tô começando a me adaptar um pouco, cara. Não dá pra também cravar que tá melhor do que a outra ou a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos pra esse segundo tempo. Tentar jogar um pouco mais concentrado e ver se a gente consegue empatar esse jogo. E jogar melhor, né? Foi bem o Angelino, roubou essa bola e saiu bem pro jogo. Enfiado de bola pro Lukman, do jeito que ele gosta. Tocou na frente pro Chique. Vai que fera! Vai, fera! Manda pro gol! Pegou ali o Andorovic. É, não dá pra reclamar, né? Fez o que tinha que fazer, mas... Poderia ter finalizado melhor, né, Chique? Fechou os olhos e mandou pro gol. Vou fazer mais alguns testes, pessoal. Vem o Rolf aí, pela primeira vez pisando em campo. O campo eu entro de meio campo também. E eu tirei ali o Fosberg. Cara, eu tô achando que o Fosberg rende mais como meio campo, como volante, do que como meia. Como meia, ele não tem muita qualidade assim, não, velho. Acho que como um volante, ele foi bem naquela segunda partida. Só vou manter essa pressão. Adams, tem espaço. Dá pra refluir o bicudão. Bateu! Travada ali. E agora deu ruim, hein? São três contra três. A bola na ponta. Devolveram o Lukaku. Que é gol da Inter. 2x0 pra eles. Dois gols do Lukaku. Tá levemente bugado só, né? Lukman. Traz. Poulsen pede. É, mano. Mas se a gente for depender dessa dupla Poulsen e... E Sik ali na frente. Nós estamos lascados demais, cara. Misericórdia, tá? Um pior que o outro. É, pessoal. Acaba o jogo. Não vou mentir pra vocês, não. Não foi uma experiência muito boa, não, cara. Mas assim, eu acho que a gente tem problemas ofensivos, hein, velho. Problemas ofensivos. A gente tem que tomar dois gols, tudo bem. Mas o Sik, esse Sik é ruim demais. Ruim demais. Misericórdia, velho. Que atacante ruim. Esse cara aí. É emprestado, né, cara? É por isso que a Roma emprestou ele pra nós. Porque o homem é ruim, velho. Aí botaram pra nós. Não, fica aí com o problema pra você. O Poulsen também, cara. Hoje não foi bem. Mas o Poulsen é porque ele não sabe jogar assim pra armar jogo, tá ligado? O negócio do Poulsen é ser o homenzão de área e meter pro gol. Então ele precisa de uma dupla mais... Como é que eu posso dizer, né? Que consiga se mexer, tá ligado? Esse movimento que dê pra... Precisa do Werner, né? O Poulsen só joga com o Werner ou joga com o homem de área lá na frente. Então esse Sik, ele já tá meio que descartado no nosso time. Realmente vai ser um reserva que vai entrar pouco. E olha lá. Talvez seja interessante a gente ir atrás de um atacante também, né? Vamos ver. E agora a gente vai precisar de ir atrás de outra posição também. Porque nós temos aqui a confirmação da venda do Orban. Beleza? Então nós vendemos. Foi pago a multa decisória dele pelo Valencia. E a gente aceita aí a proposta. Não botamos dificuldade, né? A gente aceitou de boas. E o Valencia paga 33 milhões pra contratar o Orban. Nosso ex-zagueiro, beleza? E ex-capitão também, né? Pelo que eu vi lá, ele era capitão do time, se não me engano. Quem assumirá o Bush por enquanto aí, galera? Será o Conaté, beleza? O Conaté aqui. E do outro lado a gente vai ter ali o Pamecano. Será a dupla de zaga por enquanto. São dois jogadores jovens, jogadores promissores. Que com certeza vão evoluir aí com o decorrer do tempo. Então eu não vou me apressar muito agora em trazer um novo zagueiro. Vou esperar aqui as observações que eu tô fazendo. Enquanto isso, nós temos propostas chegando aqui pra gente, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Tem oferta pelo Conaté, hein, bicho? Mas o Conaté é um cara que eu não quero vender não, hein, mano? Não quero vender não. Vou recusar aqui essa oferta de 23 milhões do Atford. É um cara muito promissor, então acho que não vale a pena. Ah, Bayern. Tu tá de brincation, né, Bayern? Tu tá de brincation. Não, meu amigo. Tira o cavaleinho da... Aqui não é o Borussia, não. Que você vai sair comprando os jogadores tudinho, não, cara. Não vou vender o Froesberg para o Bayern de forma alguma, bicho. Seguinte é esse, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem muitos jogadores que eu ainda não consegui pegar relatórios. Alguns deles, como por exemplo esse daqui, ó. O Rabetone, o Zaracho. São jogadores que não atuam em nenhuma liga em que o nosso olheiro tá alocado. Então, pra eu observar eles, eu preciso sair de uma das ligas e deixar o olheiro livre, beleza? Por isso... Ih, rapaz, bugou ali. Caraca, velho. Nós estamos em 2020. O FIFA tem seis meses e o mesmo bug fica aparecendo. O jogador apareceu ali, meu Deus. Então, pessoal, sobre o negócio lá do olheiro, né? A gente vai ter que tirar um dos olheiros aqui que estão observando e deixar ele livre. Eu vou tirar esse de Portugal, porque eu acho que é o que eu tô observando menos jogadores no momento. Então, eu vou chamar ele de volta pra que libera espaço pra eu conseguir procurar jogadores que não estão em nenhum dos campos que os olheiros estão observando. É estratégia. Estratégia. Do grego, estraterim. Aí, nesse caso, pessoal, eu posso, por exemplo, ir aqui no nosso querido Zzlai, né? Rapaz, se eu contratar esse cara, vai dar um bucho aqui pra falar o nome dele, hein? Beleza, eu posso pesquisar, certo? Então, fico livre pra procurar jogadores que estavam fora lá do nosso radar agora pra gente dar uma olhadinha mais de perto aí nesses caras. Ó, o Vitória Guimarães caiu o Ampadu por empréstimo, hein, cara? O Ampadu é um jogador que tem um futuro promissor, mas realmente no momento não vai, né? Então, vamos aceitar aqui. Se ele jogar uma temporadazinha por lá, ele pode subir bastante aí. Mas, pessoal, é o seguinte, na minha visão, a gente precisa, no momento, de um meio campo, certo? Porque, como eu disse pra vocês, se a gente usar essa formação aqui do 4-3-3, todos os meias vão embora. E, como eu disse pra vocês, eu gostei mais de usar o Sabitzer como meia, cara. Ele joga de meia ou de meio campo armador, né? Ele não é tão marcador, mas ele é um cara que sabe, tem combatividade razoável e também sabe sair jogando muito bem. Então, eu prefiro usar ele um pouco mais recuado, pra dar uma saída de bola melhor e tal, do que usar ele lá na frente. Porque ele realmente não é um cara muito driblador, extremamente habilidoso, não, né? Então, ele fica meio deslocadão jogando lá na frente, eu acho. Eu acho que é melhor ele jogando aqui de trás e dar uma mobilidade melhor. Vocês sabem que eu gosto de jogadores com saída de bola boa. E aí, tá sobrando, por enquanto, pulando com o cu aqui. Só que eu acho que ele não é o cara certo, né? Por isso, por isso que eu disse pra vocês que eu tava de olho no Ascenso. Porque o Ascenso, ele joga aqui e joga tanto aqui quanto aqui também, certo? E o Frostberg tá jogando de meia esquerdo com 68 de pace, tá ligado? Ele não corre, ele é muito lerdo. É um jogador excelente pra visão e distribuição. O certo seria o Frostberg ser o nosso meio campo, tá ligado? Só que nós não temos ponto esquerdo. Resumindo, eu não tenho ponta direita e não tenho ponto esquerdo. Tô usando dois jogadores que atuam improvisado por lá, que é o Frostberg e o Almo, por esses lados. Então, o ideal seria ou trazer um novo meia pra manter esses dois caras aqui, ou trazer um novo ponta pra esse cara aí pro canto dele e eu trazer o ponta pro lugar certo. E aí, quem é o cara perfeito pra isso? Ele! Marco Ascenso é o nome dele. Como eu disse pra vocês, é um jogador que eu tô muito interessado. O cara é perfeito, velho. Ele joga de ponta direito, ponta esquerdo e ele também é meio. Marco Ascenso começou a carreira no Real Madrid como meia, certo? É um jogador que tem muita qualidade de passe. Vocês podem ver que é o principal status dele ali. E também tem muita técnica. Então, ele cairia como uma luva nesse time, velho. Seria sensacional. Eu quero ouvir de vocês. O que vocês acham do Ascenso jogar aqui com a gente? Eu não vou pagar a multa dele de 61 milhões e eu vou negociar com o Real Madrid, mas eu não vou fechar com o Ascenso hoje. Eu vou tentar fechar aí a negociação com o Zidane, né? E aí, como a gente já tá vendo aqueles carinhas que podem pegar o beco do time, a gente já pode começar a ver uma possível troca aqui. Por que não? Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. O problema é que não tem muito nem jogador pra trocar, né, bicho? O negócio é sério. A gente tem muito meio campo, né? Uma carrada de meio campo. Eu não sei o que acontece aqui no Leipzig. E como os carinhas são novos, né? Não dá nem gosto de o cara tentar vender agora, bicho. Então, eu vou só no Monday mesmo. Vamos lá. Vou fazer aquela velha estratégia de igualar o valor de mercado dele. Vou começar mandando 29 milhões de euros lisos aqui. Hum, Real Madrid malandro, hein? Tá querendo cláusula, cara. Tá querendo uma cláusulazinha. Só que como nós não somos um time tão rico, eu acho que vale a pena a gente renegociar com a cláusula mesmo. Eu vou só tentar diminuir esse valor inicial aqui. Eu dou os 10% que o Real Madrid quer, mas eu quero pagar 30 milhões no Ascenso. Aceitamos. Que bom que chegamos a um acordo pra fechar com o Ascenso. E a gente vai discutir o contrato em breve. Então, cara, eu quero ouvir de vocês. Vocês concordam ou não pra eu trazer o Ascenso? Lembrando que rola sempre a votação lá no Insta. Então, eu já devo ter jogado lá nesse momento. Porque agora as votações vão ser bem instantâneas. Eu jogo lá na hora que eu estiver gravando e tal, e pá, e vejo a opinião de vocês e já trago o cara. Então, é por isso que é bom vocês me seguirem lá. Porque a gente consegue ter essa interação em tempo real, direto, certo? E também comenta aí, deixa nos comentários. Além do Ascenso, quem vocês acham que a gente podia trazer? Sejam realistas. Nós não estamos no time de podre e rico, então. Não pode trazer Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi agora não, cara. A gente tem que trazer jogadores que condizem com a situação real do time. Mas eu acho que o Ascenso seria o pontapé inicial pra gente formar um time mais ofensivo, melhor aqui pro time. Então, comenta aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também confiram as séries que estarão passando em cards aí na tela, beleza? Fechou? É isso aí, galera. Um abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho